Dois policiais turcos foram mortos a tiros nesta sexta-feira em um ataque contra a polícia na região sul de Adana. A ação é atribuída aos militantes curdos, segundo a agência oficial de notícias Anatólia. Homens armados dispararam contra a sede da polícia na cidade de Pozante, causando confrontos que deixaram dois policiais e dois militantes mortos. Agentes buscam pelos envolvidos no ataque e que conseguiram fugir. O atentado é o mais recente a ser atribuído ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, envolvido em um ciclo crescente de violência com as forças de segurança. Nos últimos dias, o exército turco vem realizando vários bombardeios contra acampamentos do grupo no norte do Iraque. A insurgência do PKK por mais direitos e poder para a minoria curda da Turquia deixou milhares de mortos em mais de três décadas.